Você já se perguntou quais são as cidades mais perigosas do mundo? Quais são os desafios que seus habitantes enfrentam diariamente? Como eles lidam com a violência, a pobreza e a falta de oportunidades? Neste vídeo vamos explorar as cidades mais perigosas do mundo, suas causas e consequências, e as histórias de quem vive nelas. Junte-se a nós nesta jornada pelas 10 cidades mais perigosas do mundo para se viver. 10º lugar, Acapulco, México Apesar de ser um dos destinos turísticos mais famosos do México, com suas praias de areia dourada e clima tropical, Acapulco também é uma das cidades mais violentas do mundo, com uma taxa de 65,55 homicídios por 100 mil habitantes. A violência é resultado da disputa entre cartéis de drogas, da corrupção policial e da pobreza que afeta a grande parte da população. Muitos turistas evitam visitar Acapulco por medo da criminalidade, o que agrava a situação econômica da cidade. No entanto, Acapulco ainda tem muito a oferecer em termos de cultura, história e natureza, como o famoso show dos mergulhadores na La Quebrada, a Ilha da Roqueta, o Forte de San Diego e o Museu Histórico de Acapulco. Nono lugar, Ciudad Juárez, México, localizada na fronteira com os Estados Unidos, Ciudad Juárez é uma das maiores cidades do México, com cerca de 2,1 milhões de habitantes. No entanto, também é uma das mais violentas, com uma taxa de 67,69 homicídios por 100 mil habitantes. A cidade sofre com o tráfico de drogas, a corrupção, a impunidade e a desigualdade social, que geram um clima de insegurança e medo entre seus moradores. Além disso, Ciudad Juárez é conhecida pelos feminicídios, os assassinatos de mulheres por razões de gênero, que se tornaram um grave problema social e de direitos humanos. Apesar desse cenário, Ciudad Juárez também tem aspectos positivos, como sua rica cultura, sua história, sua gastronomia e sua proximidade com a natureza. A cidade foi fundada em 1659 com o nome de Opazo del Norte, e abrangia as duas margens do Rio Grande. Em 1888, mudou seu nome para homenagear o presidente Benito Juárez, um dos heróis nacionais do México. A cidade possui diversos monumentos, museus, parques e igrejas que refletem sua identidade e diversidade. Oitavo lugar. Nova Orleans, Estados Unidos, com o apelido de The Big Easy. Nova Orleans é uma cidade que encanta por sua história, sua música e sua cultura. Fundada pelos franceses em 1718, a cidade é a mais populosa do estado da Louisiana e um dos principais portos do país. Nova Orleans é famosa pelo seu carnaval, o Mardi Gras, que atrai milhares de visitantes todos os anos para as ruas do Front Quarter, o bairro mais antigo e charmoso da cidade. A música é outro elemento essencial da identidade de Nova Orleans, considerada o berço do jazz e do blues, com diversos clubes, bares e festivais dedicados a esses gêneros. No entanto, Nova Orleans também enfrenta sérios problemas sociais, como a violência, a pobreza e a discriminação racial. A cidade tem uma das maiores taxas de homicídios do país, com 70,56 por 100 mil habitantes. Além disso, a cidade sofreu com os efeitos devastadores do furacão Katrina em 2005, que deixou milhares de mortos, desabrigados e deslocados, e causou danos irreparáveis ao patrimônio histórico e cultural da cidade. Apesar das dificuldades, Nova Orleans é uma cidade que se reinventa e se recupera, mantendo viva sua rica e diversa herança. Sétimo lugar. Uruapan, México. Uruapan é a segunda maior cidade do estado de Michoacán, localizada na borda ocidental das terras altas dos Purépechas, uma das comunidades indígenas mais representativas do país. No entanto, Uruapan também sofre com a violência causada pelo homem, com uma taxa de 78,26 homicídios por 100 mil habitantes. A cidade é palco de conflitos entre cartéis de drogas, que disputam o controle do território e das rotas de tráfico. A violência afeta a segurança, a economia e a qualidade de vida dos habitantes de Uruapan, que buscam alternativas para enfrentar essa situação. Uruapan é uma cidade que contrasta a beleza da natureza com a brutalidade da violência, mas que também mostra a resistência e a esperança de seu povo. Sexto lugar. Celaya, México. Celaya é uma das cidades mais populosas e importantes do estado de Guanajuato, situada no sudeste da região conhecida como Bagio Mexicano. Celaya também enfrenta uma dura realidade, a violência provocada pelo homem. A cidade tem uma das maiores taxas de homicídios do país, com 99,64 por 100 mil habitantes. A causa principal é a presença de grupos criminosos, que disputam o controle do território e das atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, o roubo de combustível e a extorsão. A violência impacta a segurança, a economia e o desenvolvimento da cidade, que busca soluções para combater esse problema. Celaya é uma cidade que contrasta a doçura de sua cajeta com a amargura de sua violência, mas que também mostra a força e a resiliência de sua gente. Quinto lugar. Tijuana, México. Tijuana é a maior cidade do estado de Baja Califórnia e a mais ocidental da América Latina. Situada na fronteira com a Califórnia, Estados Unidos, Tijuana é um importante centro cultural, comercial e industrial, que atrai milhões de visitantes todos os anos. No entanto, Tijuana também é uma das cidades mais violentas do mundo, com uma taxa de 105,12 homicídios por 100 mil habitantes. A violência é causada principalmente pela disputa entre cartéis de drogas, que lutam pelo controle do território e das rotas de tráfico. A violência afeta a segurança, a economia e o desenvolvimento da cidade, que busca soluções para enfrentar esse desafio. Tijuana é uma cidade que contrasta o caos com a cultura, mas que também mostra a criatividade e a resistência de seu povo. Quarto lugar. Zacatecas, México. Zacatecas é a capital do estado homônimo, localizado na região norte-central do México. A cidade foi fundada em 1546 por exploradores espanhóis, que descobriram ricas jazidas de prata na área. Zacatecas também enfrenta um lado mais sombrio, a violência provocada pelo homem. A cidade tem uma das maiores taxas de homicídios do país, com 134,62 por 100 mil habitantes. A violência é causada principalmente pela disputa entre cartéis de drogas, que lutam pelo controle do território e das rotas de tráfico. A violência afeta a segurança, a economia e o desenvolvimento da cidade, que busca soluções para enfrentar esse desafio. Zacatecas é uma cidade que contrasta o charme histórico com o crime, mas que também mostra a coragem e a esperança de seu povo. Terceiro lugar. Ciudad Obregón, México. Ciudad Obregón é uma cidade mexicana localizada no sul do estado de Sonora, na região do Vale do Iaqui. É a segunda cidade mais populosa do estado, depois de Hermosilo, e a sede do município de Cajeme. Ciudad Obregón também enfrenta um lado mais sombrio. A violência provocada pelo homem. A cidade tem uma das maiores taxas de homicídios do país, com 138 por 100 mil habitantes. A violência é causada principalmente pela disputa entre cartéis de drogas, que lutam pelo controle do território e das rotas de tráfico. A violência afeta a segurança, a economia e o desenvolvimento da cidade, que busca soluções para enfrentar esse desafio. Ciudad Obregón é uma cidade que contrasta a riqueza cultural com a pobreza social, mas que também mostra a luta e a esperança de seu povo. Segundo lugar, Zamora, México. Zamora é a terceira maior cidade do estado de Michoacán, localizada na região do Baggio mexicano. A cidade foi fundada em 1574 por colonos espanhóis, que lideram o nome da cidade homonima na Espanha. No entanto, Zamora também enfrenta um lado mais sombrio, a violência provocada pelo homem. A cidade tem uma das maiores taxas de homicídios do país, com 177,73 por 100 mil habitantes. A violência é causada principalmente pela disputa entre cartéis de drogas, que lutam pelo controle do território e das rotas de tráfico. A violência afeta a segurança, a economia e o desenvolvimento da cidade, que busca soluções para enfrentar esse desafio. Zamora é uma cidade que contrasta o exotismo de seu nome com a dureza de sua realidade, mas que também mostra a dignidade e a esperança de seu povo. Primeiro lugar. Colima, México. Colima é a capital do estado homônimo, localizado na costa do Oceano Pacífico, na parte central do México. A cidade foi fundada em 1523 pelos conquistadores espanhóis, que se aproveitaram da riqueza mineral da região. Colima também enfrenta um lado mais sombrio, a violência provocada pelo homem. A cidade tem a maior taxa de homicídios do país, com 181,94 por 100 mil habitantes. A violência é causada principalmente pela disputa entre cartéis de drogas, que lutam pelo controle do território e das rotas de tráfico. A violência afeta a segurança, a economia e o desenvolvimento da cidade, que busca soluções para enfrentar esse desafio. Colima é uma cidade que contrasta o sonho das palmeiras com o pesadelo do crime, mas que também mostra a bravura e a esperança de seu povo. Neste vídeo você conheceu as cidades mais perigosas do mundo para se viver, e como elas lidam com a violência e a esperança. Você viu que elas têm um patrimônio histórico e cultural rico e diverso, que contrasta com a realidade dura e cruel que enfrentam. Você viu que elas têm um povo que não desiste de buscar um futuro melhor. Esperamos que este vídeo tenha sido útil e interessante para você. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!